O mundo é o precipício, tirem os copos da calçada Tá reiado desde início, nunca se importam com nada O mundo é o precipício, tirem os copos da calçada Tá reiado desde início, nunca se importam com nada E aí DJ, quanta voz mano? Quem não levantar a mão agora, mano, tá com o dedo no botico, merda, tá ligado? Você vai tirar uma casquinha de milho Quem tiver com o braço abaixado, tá tirando casquinha de milho do meio do botico Mano, você é o do rap, só que você não mata o compromisso Eu entendi que você é o do rap, só que eu não entendo por que você só fala disso Eu vivo o rap, meu mano, cê sabe que agora eu já vou sumar Só que quando eu tô na batalha, eu venho aqui para me expressar Diferente de você, meu mano, cê sabe que agora eu já vou te explicar Esse mano só vem madar, rima decorada na esperança de ganhar Ei, eu errei o flow, deixa que eu volto e eu faço show Mano, você sabe que eu te mato acelerando ou até se for em modo slow Mano, é que cê sabe que eu nem sei o que falar Por que você é tão competente que a minha espante eu nem quero gastar Desce do palco, meu mano, cê sabe que eu faço a rima e todo mundo viu Cê só é louco, é batalha da merda, mas já deu merda quando ele subiu Aê, firmeza, meu bumbu é do rap, você reclamou porque eu só falo disso Só que fazendo um freestyle, cê tá vendo que eu tô representando um legado no compromisso Eu só falo disso, demorou, não me rito, eu falo pra plateia Quando você pagar minhas contas, cê vem querer cobrar o que eu falo na sincéria Mano, o meu canto mutu, mano, sempre representando Cê falou que deu merda, caralho, teu MC do rap, ele é foda, vai chegar me esculachando Ah, vai pro meu pai entender, se não tem o que falar, parceiro, é melhor ficar calado É, isso daqui não é o vagão pra você ganhar dinheiro com seus versos decorados Mano, o bagulho tem que ser inteligente e eu não vou criticar porque estive lá Até é porque eu te conheci rimando e até no vagão eu consegui desculachar Vamos para a votação Barulho para as rimas do salvagão Do rap 1 a 0 do rap Recomece, filho Alve Maria, DJ, obrigado Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura Gritem hip, 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 hip Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura Gritem hip, 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 hip Esse aqui é o salvagão Só que eu sou verdadeiro Comigo, só o vagão não aguenta Pode mandar o trem inteiro E assim que a gente faz É rima no gatilho Só que hoje eu virei trem E você virou o trilho Só que eu ponho na linha Rimando sem ladainha Cê vê que cê é freestyle Parceiro, eu faço a minha Não falo de Santa Cruz Vou explicar aqui no fim Sábado eu te espanco lá Terça-feira em Barueri É isso, meu gatilho Entendeu, vou avante Aqui é os nego drama Na linha diamante Só que, na moral, hoje sua barra funda Vou fazer o meu freestyle com as ideias mais profundas Ei Vamos reparar o bagulho Certo? Vamos reparar o bagulho Quem assistiu a batalha Certo? Bota ele Bota ele Bota ele Nós de Neste é a casa, certo? Aê, mano Ei Mas quem foi que falou de vagão e de Santa Cruz Cê não é eficaz Esse mano vem responder Uma batalha de um mês atrás Mano, sem maldade Cê falou até que meus versos no vagão É decorado Mas mesmo se fosse meu Mano, eu quero te perguntar O que teria de errado Deixa eu explicar Errado não é eu rimar no vagão Errado é eu ir lá e vender minha alma Pra porra de patrão Truta Então cê cala sua boca Até porque eu faço minha parte Não Vem falar de vagão Diferente de você Ganha o grana com a minha arte Mano, quer falar de vagão Sabe que a barra já fala e ama Eu faço o que eu amo Mano, mesmo se é decorado Minha coroa não reclama Certo? Terceiro 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 Rapaz É terceiro round É família O bagulho vai estralar Solta É nó DJ Quero ver Que saque Porra 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 Essa porra É muito por baixo Ele falou que é decorado O frio é oratório Quer que eu te mostre Como que você é contraditório Eu não decoro Sabe que essa que é a parada Você decora rima Só que pra ganhar nada Você ganha dinheiro com a sua arte Eu entendi a parada Eu faço diferente Faço isso em troca de nada É isso que eu faço Eu sou inteligente Fica com a grana Que eu prefiro Ficar com essas mentes Lógico que eu quero dinheiro Para de ser arrombado Quero que é meu por direito Desde que eu nasci Foi negado Você tá tirando Você sabe que eu vou a lente Femicida Quem pensa pequeno em mim Vai morrer sem Eu não vou morrer sem Por isso eu arrisco Vendi suas rimas No vagão Que eu vou vender meus discos Mano É isso que a gente faz tranquilo Não vou desmerecer Pois sempre rimei com estilo Eu não tô vendendo Deixa eu te explicar Como que nas ideias Já vou requisitar Não tô vendendo Sabe que nós comandamos Essa banda Tipo John Eu sou produto do rap É só propaganda Aê Eu não sou propaganda Hoje você tá fudido MC é vendado E eu não sou vendido Mano É isso que eu faço Tranquilão Nem vendido Nem vendado É rap por profissão Tipo A, tem paldo Rap tá nos meus poros Pra não se vender Tirar a venda dos olhos Eu falei até de propaganda E esse que é meu free Seu vitória Vai ser mais rápido Do que o da Jequiti É o da Jequiti Tá tranquilão Só que você se prendeu Em papo de ilusão Aê Não vou tirar a venda Dos olhos De tristeza Esquece nariz empinado Melhor levanta a cabeça Palmas pra essa batalha Família Palmas pra essa batalha Sempre é mal É você Antes de tudo Tá ligado Só passar a visão Mandei rima no vagão Falando com o trem Tá ligado Em um momento nenhum Eu ofendi Queria deixar claro Porque eu tenho o máximo Respeito com a cultura Independente do resultado É nós que soma Certo? Palmas pra nós Arrumei 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 Por as rimas Do sal vagão Do rap Do rap Do rap Aê Salva a gala Próxima fase Sétimo Sétimo